Jorge do Iberia afirmou que vai devolver recursos superiores a um milhão de reais para a Prefeitura Municipal como resultado da economia realizada durante o ano de 2016 em sua gestão na Câmara de Vereadores. Fizemos um trabalho junto com o vereador Paulo Aldir, que foi meu vice na gestão passada. Trabalho sério e a gente quando liga a televisão a gente vê noticiário ruim de político. É Câmara sendo afastado, o vereador sendo preso e nós não. Nesses dois anos de mandato ainda temos uma denúncia do Ministério Público. Fizemos a economia e devolvemos mais de 2 bilhões e 600 para o município e vamos devolver de novo. Mais de 1 bilhão e 500 para a Prefeita fazer as ordens que precisa da nossa cidade. E não dá a palavra à Prefeita Cicimane. A Prefeita Cicimane Galeães garantiu que sua dedicação será total amanhã a sua. Então, gente, é bom, né? Boa tarde a todos e a todas. Autoridades, vereadores, em nome da Berenice, né? Que é a única representante mulher que eu quero implementar vocês. Primeiramente, eu quero dizer o seguinte, quando eu ouvi a Marcela cantando, ficou passando frio na minha cabeça. Porque são muitos anos, né? De porta em porta, conversando com a população. E eu desafio qualquer pessoa de Manhã Sul que conheça melhor os problemas dessa cidade, de cada distrito, de cada campo, como eu conheço. Aí fico vendo aqui a Marquinha da Casa Azul, a Janaína, a Ana Marta, a Célia da Martinha. Desculpa, ainda não tá conseguindo ver todo mundo. Mas são pessoas que estiveram comigo por mais de 20 anos em todas as campanhas eleitorais. E nós sabemos que eu tenho um compromisso muito grande com esse povo. Que é honrar o compromisso que eu tenho com Deus de governar a parte de cidadão que não tem voz. As pessoas mais humildes desse mundo. Estou aqui, neste primeiro dia do ano, imensamente grata. Pela confiança desse povo maravilhoso de Manhã Sul. Inconsciente dos grandes desafios que temos pela frente. E da enorme responsabilidade de resgatar o brilho e a alegria da nossa cidade. Agradeço a todos pelo apoio, incentivo e carinho que recebi durante toda essa caminhada. Que foi longa. Tenho a exata noção da minha responsabilidade nesse momento. A partir de hoje, minha dedicação à nossa querida Manhã Sul será total. Vou trabalhar incansavelmente para cumprir os compromissos que assumi com a população. Sei que não vai ser fácil. Mas uma coisa, posso garantir a vocês. Não tenho medo de desafios. Aliás, tenho convicção de que são os desafios que nos fazem avançar. Agradeço a presença de cada um, em especial dos meus familiares, aos familiares do Renato e dos vereadores. Pois só vocês sabem o quanto há de renúncias e ausências sentidas por pais, mães, esposas, esposo e filhos. Quantas noites, finais de semana, aniversários, deixamos o convite familiar para estarmos em compromissos políticos. Tenhamos o orgulho daquilo que foi conquistado. E saibam, por experiência própria, de quem já disputou várias eleições. É em vocês, família, que encontramos a força, a fé e o sentido de exercer uma tarefa tão difícil, contestada e fundamental com a atividade política. Cabe a nós o dever de exercer esse mandato com nobreza e trabalho duro. Mas não estou aqui para iludir ninguém. Não vou prometer soluções milagrosas ou criar falsas expectativas. Os problemas da cidade não serão resolvidos da noite para o dia. As conquistas, nós sabemos, não caem do céu. Não são servidas em bandeja de prata. As conquistas, para acontecerem, precisam de muito trabalho, muito planejamento, muita dedicação e também de alguns sacrifícios. Não vou deixar de tomar medidas duras, mas que serão necessárias para tirar a nossa cidade da situação que ela se encontra. Algumas vezes, é preciso tomar um remédio ao marco que trará um resultado no futuro. Então, quero dizer a vocês que tudo tem o seu devido tempo. Quem tira seu sustento da terra, que são muitas pessoas aqui, sabe o que existe. O tempo parará, plantar, negar e assim vem o tempo da colheita. Os primeiros meses da nossa gestão vão ser de muito trabalho, de medidas austeras, mas de pouco para colher. É preciso ter alguma paciência. Não podemos atropelar as etapas que necessariamente precisamos percorrer. Quero ser cobrada pelo que eu fiz no final do meu mandato. Não pelo que eu fiz em 100 dias, 6 meses ou 1 ano. Mas reafirmo, em seu tempo, nossos compromissos assumidos serão cumpridos. E para avançar de verdade, para colocar nossa cidade no eixo, vou precisar do apoio de todos vocês. Ninguém faz nada sozinho. Muito menos administrar uma cidade do tamanho e da complexidade de Magoçu. Precisamos fazer um amplo pacto pela reconstrução do nosso município. Um pacto que consiga unir partidos, ideologias, classes sociais, setores produtivos e crenças. E nesse pacto, o exército tem de vir primeiro de nós, políticos. A eleição acabou. É hora de descer do palanque. Não vamos governar fazendo política partidária, pensando nas próximas eleições. Não vamos admitir que esse negocio futuro da cidade entroge de favores e vantagens políticas. Podem ter certeza, em nosso governo, os interesses do município vão estar sempre em primeiro lugar. Quero fazer com o governo da inclusão e da transparência. Este será um tempo de união. Serei prefeita não apenas dos que votaram em mim e no Renato. Serei prefeita de todos os conheçoenses. Os grandes desafios que temos pela frente exigem transparência, espírito público e capacidade de unir a sociedade. Sem dúvida, a nossa primeira grande tarefa será colocar ordem na casa, cuidando dos problemas imediatos, problemas que nós vamos enfrentar um por um a partir de amanhã. Muitas vezes são coisas simples, que somados estão transformando a nossa cidade no verdadeiro caos. É o lixo nas ruas, buracos, postos de saúde que não funcionam adequadamente. Eu poderia ficar aqui enumerando ainda diversos problemas que estão se acumulando e dificultando a vida das pessoas. Então, a primeira coisa é enfrentar essas questões e resolvê-las. Arrumar a casa é nosso compromisso número um. Mas precisamos ir além disso. O prefeito não pode se contentar à pena e ser um mero síndico. Ser um simples cumpridor de tarefa que vai resolver os problemas cotidianos à medida que eles vão surgindo. Temos que destacar cada vez mais como cidade-povo, sede de uma micro-região. Precisamos desempenhar nosso papel de articulação política e pensar em conquistas que irão beneficiar toda a nossa região. Plantar sementes hoje que possam dar frutos no futuro. Daqui a quatro anos, quero ser cobrada pelos meus compromissos assumidos com a população. Quero uma cidade que não traga tanto desconforto no trânsito, dando melhores condições aos moradores também das cidades vizinhas, que nos ajude a gerar emprego e renda. Quero uma administração muito mais próxima da população, com a implantação de uma gestão participativa. Não podemos aceitar como normal que a prefeitura leve semanas, às vezes meses, para resolver pequenos problemas que tanto atrapalham o dia a dia do cidadão. Queremos que a saúde pública de manhã surja seja vista com outros olhos por seus usuários. Vamos começar pela atenção básica, que é fazer com que as unidades de saúde que já existem tenham foco na prevenção e tratamento, evitando internações hospitalares. E vamos começar pelas localidades mais carentes, que tenham médicos, medicamentos e equipamentos funcionando. A partir daí, vamos reestruturar também a UPA, melhorar a assistência farmacêutica, investir em especialidades e aumentar consideravelmente o número de dentes no Hospital César Leite. Para quem acompanhou ontem no Portal Caparaó, muitas vezes estava de folga de ano novo, o nosso querido deputado João Magalhães, junto com o Val Anjo, o governador, junto com a bancada do PMDB, do PT, da Assembleia de Minas, liberado em duas portarias, 5 milhões e 200 para terminar as obras do nosso filho no Hospital. Aí sim, já é uma tragédia dos anos de governo. Graças a Deus. Obrigada, João Magalhães. Queremos uma educação que seja exemplo para as outras cidades. A educação precisa cumprir o seu papel de preparar as nossas crianças e jovens para o futuro. Daqui a quatro anos, queremos um município com mais segurança, com mais creches, escolas, praças, projetos sociais e culturais e esportivos. Dizem que crises trazem também oportunidades. Temos que encarar a crise que vivemos hoje como uma oportunidade. Uma oportunidade para virar o jogo e alcançar grandes conquistas. Conquistas dessas que somente serão possíveis. Possíveis com uma equipe eficiente, que nós vamos divulgar amanhã. É um secretariado quase que totalmente técnico, não se assuste. Apoio do governo estadual e federal e políticos que olhem pela nossa região. Já temos garantidos os recursos para quatro creches que irão atender mais de mil crianças. Uma aqui próxima ao Caíque, uma na Vila Nova, Santa Mara e Sacramento. Temos também recursos. Obrigada, João Magalhães. Obrigada, Súbio da Neide Coteta. Temos também recursos para uma cobradora esportiva em Ponte do Silva e outra em Realiza. Temos também recursos para construir uma ABS na Vila Nova, tipo 2, uma em Dom Correia. E já em 2017, uma em Santa Mara e em Gênda Serra. Recursos também para construir um armazém de beneficiamento de café e sacramento destinado à agricultura familiar. obra de mais de um milhão e seiscentos mil reais. Eu estou falando aqui, gente, assim, os valores maiores. Além disso, tem dinheiro para compra de ônibus, dinheiro para compra de carro para saúde, equipamento das UBS, reforma. Iremos construir uma escola infantil em São Pedro do Havaí, obra também de mais de um milhão. Muitas outras vamos buscar, mas tudo isso só está sendo possível através do trabalho do deputado João Magalhães e do deputado federal sub-tenente Gonzaga, que é vindo da proposta. Obrigada, Súbio. Aos familiares de Gonzaga e de Presidente, levo agradecimento para o povo de Maio Açú. Eu sei que Zé Carlos e Pedro Paulo, eles estão ali, né? Levo um abraço para o povo de Maio Açú e agradecimento. Agora chegou a hora em que as palavras terão um valor fundamental, pois a administração pública não pode ser exercida sem o diálogo. Mas, acima de tudo, agora é a hora da ação. É hora de arregaçar as mangas e colocar o discurso na prática. É hora de trabalhar duro, é hora de tornar o sonho possível, de verdadeiramente ouvir para a movimentar. Durante a campanha, nós vamos criando esperança e confiança das pessoas. Isso é muito sério. Não podemos brincar e nem criar falsas expectativas. Eu me lembro, uma noite, já tarde, na semana das eleições, algumas crianças na faixa de 9 e 10 anos do Bahia da Matinha, começaram a conversar comigo sobre o nosso programa eleitoral, que foi até comentado hoje na missa, né? Pelo padre, na rádio, onde existia aquele diabo que acompanhou de duas crianças e que diziam, é uma super jeito, pode confiar. Aí elas me disseram que lá onde elas moram não tem água de esporte, não tem pra cima, enfim, falta tudo. E sentado no meio-fio, eu disse a elas que se fosse eleita, eu iria me esforçar muito para melhorar o bairro onde elas moram. Nunca vou me esquecer estas últimas palavras. A gente confia em vocês, assim. Não decepcionem a gente, por favor. É isso. Uma cidade é feita de gente. Não podemos esquecer disso. São momentos como esse que mudam a gente por dentro. Nosso governo não vai ter medo do contato com o povo da poeira. O que não pode é passarmos a campanha inteira das mobilidades carentes, que foram elas que me elogiram, que fiz questão de buscar uma por uma e foram as pessoas carentes nesse município que nos elegeram. O que não pode é passarmos a campanha inteira das mobilidades carentes em busca de votos e depois nos escondermos no conforto do arco-condicionado dos gabinetes. Governar é construir políticas públicas pensando no bem comum. Aos representantes legítimos do povo, nossos 17 vereadores, ficam a garantia de uma relação respeitosa da autonomia e importância do legislativo municipal. De fundamental importância para os desafios a serem enfrentados. Quero agradecer meu vice, meu amigo, parceiro, Renato da Banca, Elayne e toda a sua família. Eu conto com vocês. Quero agradecer de um modo especial aos meus familiares. Meu marido Alexandre, meus filhos Luíde, Luísa, Xair, minha novinha, Dadá, que é meu irmão de coração, Dona Miriam, sou Márcio, enfim, toda a minha família. Obrigada por me amar, respeitar, apoiar as minhas decisões. Mas não posso deixar de prestar aqui uma homenagem mais remerecida ao meu irmão João Magalhães. Você, Joãozinho, além de irmão, é o maior amigo que eu tenho. Você é minha alma gêmea. Obrigada pela confiança. Foi uma longa... Foi uma longa caminhada até aqui. Uma caminhada que começou nas ruas. Nasceu do diabo com o povo. E apesar de reconhecer o tamanho das dificuldades, eu percebi também que as pessoas tinham esperança no coração. Não posso e não vou decepcionar essas pessoas. Podem ter certeza que cada abraço, cada gesto, cada palavra de sentido seguem agora comigo. E quero oferecer os próximos quatro anos da minha vida a vocês. E prometo a vocês que serei uma prefeita comprometida, uma prefeita que vai suar a camisa, que vai fazer tudo o que é possível para devolver a essa cidade o brilho e o respeito que ela merece. A Deus, o pedido de luz nos momentos difíceis, de saúde, para ter a força necessária e de proteção à nossa querida mamãe sua. Muito obrigada e que Deus os abençoe a todos. Feliz dia a dia. Aplausos Obrigada.